Vocês são as pessoas mais fantásticas desse mundo, tá? Sempre me ensinaram valores importantíssimos. E se sou o que sou hoje, é simplesmente porque vocês sempre estiveram ao meu lado. Tchau! É, filha, você nos faz muito felizes e nos enche de orgulho. Por ser essa menina educada, carinhosa, bondosa e muitas outras qualidades que você tem. Também quero dizer que Deus é perfeito em tudo que faz. Música 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 Música